Ainda bem que acabou essa história de mula sem cabeça. Eu já tava ficando com medo. E o João Melado e a Berta puseram o pé na estrada de novo. Já o Zé Carijó, coitado, ficou a ver navios. E lá no sítio, as coisas voltaram ao normal. Só que Emília viu alguma coisa lá longe. E ela jura que a dona Caroxinha. Vocês acham que aquela barata ranzinza voltou? Se voltou, boa coisa é que...